Hello again! Estou inspirada hoje e tenho aqui esta balança. Porquê? Não é por acaso? Porque venho a falar exatamente de um floral que se chama Scleranthus. O que é que se passa com o Scleranthus? Ele é muito associado ao signo balança. E pronto, eu para além de terapeuta floral, o que é que acontece? Eu tenho uma paixão, que ela não é grande, ela é exatamente enorme em relação à astrologia. E os Scleranthus? O que é que acontece? O Scleranthus está intimamente ligado, como é óbvio, à balança. Ou seja, a balança é uma pessoa ponderada, é uma pessoa que está constantemente a pensar em duas hipóteses. Ou seja, se eu fizer isto, isto vai acontecer. Se eu fizer aquela outra coisa, outra coisa irá acontecer. E portanto, um senso de ponderação muito grande existe na personalidade Scleranthus, ou seja, na personalidade do, no caso da astrologia, do balancinha, não é? Balancinha ou balançona, seja lá o que é que for. São grandes balançonas, na verdade, porque não é uma tarefa fácil. Tu tomares uma decisão, uma decisão dentro daquilo que tu achas, dentro daquilo dos teus parâmetros, não é? O que é que será melhor? O que é que será melhor ao decidir? Mas, concluindo, o floral de Barre, Scleranthus, o que traz é um bocadinho a essência do nosso oposto complementar, que é exatamente o que é? O carneiro. O que é que o carneiro faz? O carneiro não pensa, o carneiro faz, o carneiro age. E, portanto, dentro dos floreis de Barre, o que existe é uma espécie de equilíbrio, não é? Vem-nos trazer, não algo que nos venha a prejudicar, como é óbvio, vem-nos trazer algo que nos venha a equilibrar. E o que nós temos que fazer, dentro da astrologia, falando da astrologia novamente, nós aprendemos com o nosso oposto. E o nosso oposto, do balanço, no caso das pessoas que têm essa tendência dentro do seu mapa astral, é exatamente a tomarmos decisões mais assertivas perante a vida. E, basicamente, é isso. A toma do Scleranthus terá-nos exatamente uma conexão maior com a nossa própria essência. Ou seja, sim, dentro daquelas pessoas que têm essa tendência de serem mais ponderadas, vai haver constantemente esses impasses perante a vida, mas, no entanto, a sua essência maior vai falar sempre mais alto. E, portanto, tomaremos, para onde se quer antes, tomaremos a decisão mais acertada, aquela que vai mais de encontro à nossa própria essência. Haverá ponderação na mesma, mas não tenderemos tanto à dúvida, ao impasse, ou seja, ao bloqueio. E ninguém merece esse bloqueio de estarmos sempre cá e lá, não é? E, sim, vamos mais de encontro à nossa própria essência. E ela tem sempre razão. Independentemente dessa ponderação, tomaremos, certamente, a melhor decisão. De uma maneira muito mais rápida, mais prática. E sem essa tortura, digamos, porque quem é balança, ou quem tem dentro do seu mapa uma grande tendência de balança, sabe daquilo que eu estou a falar. E sepa fácil, meu namoro, sepa fácil. Recomendo, claro, recomendo vivamente a toma dos declarantes, para quem tem essa tendência de indecisão na sua vida, certamente se tornará uma pessoa mais decidida perante os desafios e as situações da vida. Tem-me ajudado imenso. Posso dizer que, praticamente, já não sou a mesma pessoa nesse sentido. Claro que, de vez em quando, pá, me balou-se um bocadinho. Faz parte, em minha natureza, todos os signos têm o seu papel. Todos os signos têm o seu papel. A ponderação é uma qualidade fantástica, aliás. Mas sem que nos bloqueie, como é óbvio, não é? E pronto. Acho que a ponderação, sem bloqueio, é maravilhosa. E o seclerantus, a essência floral, dos florais de barro seclerantus, pode trazer uma mais-valia gigante na vossa vida. Se vocês sofrem disso, não hesitem em tomar essa e outras essências. Sou terapêutora floral, como já sabem. É só entrar em contato. Ajudarei com todo o gosto. E de certeza que não se vão arrepender. E terão uma vida muito mais centrada e de acordo com a vossa própria essência. Tá? Beijinho grande. Paz. E até já. Tchau. Tchau.